O grupo LVMH da Louis Vuitton está se aventurando em marketing de conteúdo, exatamente, ou seja, marketing de conteúdo parece que é uma estratégia bem interessante e eu vou explicar porquê que dentro do nosso processo comercial, lembra que marketing comercial 1, comercial 2, o marketing é você escolher o público, você encontrar o público, você atrair o público, você aquecer o público e o aquecer tem muito a ver com o conteúdo. Por que a Louis Vuitton está se aventurando em marketing de conteúdo? Como assim, Conrado? Então, olha só, vamos fazer um contexto histórico primeiro. Os Estados Unidos, em algum momento da história do país, eles tiveram uma sacada muito interessante, uma sacada genial, que foi fazer marketing de conteúdo para vender o que a gente chama de American Way of Life, quer dizer, o jeito americano de viver. Nós, aqui no Brasil, a gente compra muito o jeito americano de viver. Na China, por exemplo, eles não compram muito o jeito americano de viver. Na França também, eles não compram muito o jeito americano de viver. A Europa e a Ásia têm um jeito diferente de viver. Mas aqui no Brasil, a gente está muito alinhado com os Estados Unidos. E por que isso? Isso começou com Hollywood. Se você pensar bem, Hollywood, os filmes de Hollywood, eles foram o principal divulgador, propagador desse American Way of Life. Por isso que o Oscar é de filmes americanos. O filme estrangeiro que ganha o Oscar, ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. Estrangeiro para os Estados Unidos. Então, quando você começa a lembrar dos filmes, aquelas cenas da família, da casa, aquilo é muito americano. E a gente nem se dá conta disso. Então, os Estados Unidos, eles descobriram que era muito mais interessante e inteligente ao invés de ganhar primeiro os bolsos das pessoas do mundo, dos consumidores globais, quer dizer, fazer as pessoas comprarem os produtos das empresas, das marcas norte-americanas, eles descobriram que era muito mais, muito mais eficiente ganhar primeiro os corações. Ganhar primeiro o sentimento, a emoção, querer viver aquele estilo de vida, aquele American Way of Life, ou seja, o jeito americano de vida. E Hollywood foi importantíssimo para esse jeito americano de vida. Então, a gente está falando de marketing de conteúdo puro. A gente está falando de cinema. Cinema é entretenimento. Aliás, o Walt Disney, ele tinha uma frase que eu acho genial, que é Eu prefiro entreter as pessoas na esperança que elas aprendam do que ensinar na esperança que elas se entretenham, se divirtam, né? Ou seja, entretenimento para o aprendizado. Por que isso? Porque o entretenimento, o conteúdo, ele não é um conteúdo de vendas, ele é um conteúdo de vender, no final das contas, tudo é venda, né? Um conceito. Primeiro, você vende um conceito. Depois, você vende uma ideia. Depois é que você vende um produto atrelado àquela ideia. Porque na venda, antes de você vender, as pessoas têm que ter o desejo de comprar aquilo que você está vendendo. Senão, você está empurrando um produto e a tua taxa de conversão vai despencar. Então, primeiro, você desperta o desejo. Um processo comercial, o marketing, uma das funções do marketing é aquecer, que é justamente vender essa ideia, vender esse conceito, para depois, de fato, ir para o Comercial 1 e vender o produto. A maior taxa de conversão sempre está quando a pessoa já quer comprar aquilo que você tem para vender. Só que você convenceu ela ou você fez com que ela se convencesse através de uma comunicação que não é uma comunicação de vendas, é uma comunicação de entretenimento, é conteúdo. Então, Hollywood foi o grande divulgador do conceito viver como um norte-americano, viver como um habitante dos Estados Unidos. Só que a vida desse habitante é cheia de marcas, como Nike. O que foi aquele filme Air Jordan? Foi uma venda da Nike, dos tênis da Nike, da história da Nike. O que foi o filme, por exemplo, Jogulo americano, que teve muito a marca Armani, bonequinha de luxo, Tiffany's. Olha como que as marcas, Casa Gucci, que foi da Gucci, agora está tendo um filme agora que é da Veve Clicquot, que é da champanhe, ou espumante, não sei. Bom, acho que é champanhe, né? Então, olha o que está acontecendo cada vez mais. As marcas e o cinema estão começando a, cada vez mais, se entrelaçarem. Por quê? Porque, não sei se você percebeu, a gente está agora em 2024, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas os filmes de super-heróis que foram, que estiveram muito em voga aí de 2018, 17, até 2017 talvez, 18, 19, 20, 21, 22, estão começando a perder a força. Os Avengers já não tem mais aquela força tão grande assim. Tanto que eles tiveram que fazer aquela série do último filme do Avengers, que dividiu em duas ou três partes, para fazer uma coisa assim gigante, para atrair as pessoas, porque o filme de super-herói está perdendo a força. Agora, o que está ganhando força? O filme das marcas, das histórias de empresários, das histórias de empresas, porque são as marcas que fazem parte da nossa vida, e a gente quer saber qual é a história dessas marcas. Por isso que a Louis Vuitton criou uma divisão, que é o Bernard Arnault, que é atualmente um dos homens mais ricos do mundo, e o filho dele, o Antoine, é que, o Antônio, né? Ele é que está dirigindo, olha só, o filho direto, o filho mais velho dele, que está dirigindo essa unidade do grupo Louis Vuitton, LVMH, que é a 22 Montaigne Entertainment, acho que é isso, porque a 22 22 Montaigne, Montaigne, alguma coisa assim, é o nome da rua, o número e a rua que fica a Louis Vuitton, que foi a primeira Louis Vuitton, alguma coisa assim, então quer dizer, o entretenimento como uma ferramenta de vendas de um conceito para que as pessoas comprem as marcas, mas pensa que a Louis Vuitton tem, se eu não me engano, mais ou praticamente 80 marcas no portfólio dela, marcas de luxo, ou seja, marcas de uma miríade de produtos de alto ticket enorme, e vende muito, lembra? Bernard Arnault, um dos homens mais ricos do mundo, ou seja, tem muito dinheiro para fazer o quê? Ajudar, bancar, filmes, séries, por exemplo, se você vê Emily in Paris, Emily in Paris tem muitas marcas do LVMH, tem muitas marcas ali circulando no Emily in Paris, então, ah, e outra coisa, lembra que essas séries são feitas principalmente para os norte-americanos, eles é que compram mais, não é feito para o brasileiro, é feito para o norte-americano, a gente assiste aqui porque está na Netflix, mas é feito para o norte-americano, e o norte-americano tem muito esse conceito de que a Europa é um lugar incrível para se viver, é um lugar idílico, a França, principalmente, Paris, né, então, o que que é Emily in Paris? Paris é uma, é a nova versão do Sex and the City, né, Nova York, romance, amigos, é a mesma coisa, moda, muita moda, Sex and the City foi isso, Emily in Paris é uma nova versão, só que em Paris, e parte do seriado de cada episódio é falado em francês, e parte é falado em inglês. Aliás, se você assistiu Mega Tubarão 2, que eu adoro, né, é bem ridículo o filme, mas eu adoro, é, uma parte do filme é falado em mandarim, ou cantonês, não sei, mas talvez mandarim, e a outra parte em inglês, olha como é que está começando a existir um mix de culturas, né, um mix, Europa e Ásia e a cultura norte-americana. Então, olha como que, olha como que, quando você coloca conteúdo, você vende marcas, você vende marcas no conteúdo, e você pode fazer conteúdo de marcas, principalmente quando são marcas, marcas mais tradicionais, né, que fazem parte da nossa vida há muito tempo, e é interessante esse movimento da LVMH, porque a gente começa a ver de maneira oficial as marcas que movimentam a economia, a indústria, as empresas, bancarem conteúdo, bancarem conteúdo. E se você pensar bem, a Disney, ela fez isso, né, então ela vende os produtos Disney, vende o parque, vende muito licenciamento, vem, e também tem os filmes que o filme, ele ele conta a história daquilo que a pessoa vai ver no parque, e a Disney compra as marcas, como comprou, por exemplo, a franquia Avatar, e aí ela criou o quê? O parque Avatar, ela comprou a franquia dos Vingadores, ela comprou, então ela compra franquias para vender licenciamento que faz parte da máquina dela, mas ela é uma empresa de entretenimento, entreter na esperança que as pessoas aprendam, ao invés de ensinar, na esperança que elas se entretenham. Então eu não estou falando agora de marketing de conteúdo, criar conteúdo no YouTube, no Instagram, como esse conteúdo aqui, por exemplo, não, eu estou falando de marketing de conteúdo numa perspectiva muito maior, para você entender como que isso de fato é importante. Agora, como que você cria marketing de conteúdo na sua empresa? Não é você falar sobre o produto, é você falar sobre aquilo que o produto entrega, é você contar a história da sua marca, é você fazer exatamente o que a Louis Vuitton vai começar a fazer com a nova divisão de filmes, para ajudar a roteirizar, contar a história das marcas que ela tem dentro de casa. Então a gente pode esperar, aí nos próximos anos, assim como foram os filmes dos super-heróis, deixa eu até fazer uma observação, quando a gente pensa no super-herói, a gente pensa no Homem de Ferro, não é o Homem de Ferro, vamos pegar, a gente pensa no Thor, por exemplo, no super-homem, pessoas que têm poderes extraordinários. Agora, olha que interessante, a Disney começou com o Mickey, o que é o Mickey? O Mickey é uma homenagem ao cidadão comum, o Mickey é isso, o Mickey é uma homenagem ao cidadão comum, que ajudou muito no Big Deal norte-americano, que era justamente a homenagem ao trabalhador para recuperar a economia dos Estados Unidos, a mão de obra. E o Mickey é aquele sujeito trabalhador, que tem a mínica namorada dele, que faz umas bobagens de vez em quando, é um cidadão comum. Só que olha como é que a Disney, o império em torno do cidadão comum, o Mickey, comprou os cidadãos de poderes extraordinários, como Avengers, só uma observação aqui, a força do cidadão comum. Então, a gente pode esperar, ao longo dos próximos anos, uma realização muito de filmes que homenageia o herói cidadão comum, o Mickey. Quem é o herói cidadão comum? É o empresário. É a pessoa que saiu do nada e construiu, construiu, construiu e, de fato, fez o seu império. E aí a história da marca se confunde com a história do empresário. Como foi os dois filmes que já saíram sobre o Steve Jobs. Exatamente sobre isso, né? A história de um ícone, a história de uma pessoa comum que construiu um império. Então, isso, aliás, começou com o filme Piratas do Vale do Silício, não sei se você viu, que é a história do Bill Gates e do Steve Jobs ali no início. Bem legal o filme. Essa história dos empresários. Olha como que isso está mudando ao longo do tempo. Aliás, uma das coisas que eu percebi ao longo dos últimos anos, dos últimos 10, 12 anos, foi a mudança da percepção do brasileiro, do cidadão comum, do empresário, com relação ao empresário. O empresário antes era o malvadão. Décadas de 70, 80, 90. Era o empresário malvadão. E aí, em algum momento, começou a acontecer uma ruptura e uma mudança disso. E sabe quando que aconteceu essa mudança? Através de conteúdo, mais uma vez, através daquele grupo GV do Flávio Augusto no Facebook. Lembra disso? A página, né? A página, né? A página do GV. E isso começou ali uma mudança sutil do empresário que briga, o empreendedor, a pessoa que constrói a economia, conteúdo, vendendo uma ideia. Vendendo uma ideia. E isso já era um movimento global. Os Estados Unidos têm muito conteúdo sobre o self-made man, o homem que se faz sozinho, né? A pessoa que, do nada, constrói um império. Por isso que o Trump é tão endeusado nos Estados Unidos. É que ele não veio do nada, exatamente. Porque o pai dele já tinha dinheiro, né? O avô é que era um imigrante e que não tinha nada, né? Ou então o Steve Jobs também, o Marcos Lemones também, né? Que também não veio tão do nada assim, apesar de ele ser o sócio, né? Apesar de ele ser... ele foi adotado, né? Ele é libanês. E só que o pai adotivo dele nos Estados Unidos era amigo pessoal do Lia Coca, que foi o cara que levantou a Chrysler. E daí o Lia Coca foi o mentor do Marcos Lemones. Pô, imagina. Imagina de onde o cara começou. Então... Mas essa coisa do Marcos Lemones é um dos empresários mais bem queridos, mais benquistos nos Estados Unidos. Só que, como que as pessoas ficaram conhecendo ele? Através do programa The Profit, que aqui passou como sócio, que é o quê? Conteúdo, mais uma vez. Todo mundo adora aquele programa. Aqui no Brasil gosta muito do programa também. Que antes passava na TV, não sei se tá passando ainda, mas tá no YouTube e tudo. Então, conteúdo vendendo uma ideia. A ideia do empresário que não só se fez sozinho, mas também ajuda outros empresários. Isso é um conceito, isso é uma ideia. Olha como isso é poderoso. Isso é marketing de conteúdo na essência. Ali na raiz. Então, o que você tem que pensar é como que você, olhando pra todos esses exemplos que eu te dei, você começa a construir marketing de conteúdo. Por que que é importante você ter conteúdo? Porque conteúdo é a maneira mais eficiente de fazer a pessoa se lembrar, porque é entretenimento, né? Entreter na esperança que elas aprendam. E, ao mesmo tempo, o conteúdo, ele entra sem barreiras. Porque quando você vai vender, quando você vende, você fala, vou te vender uma coisa. Pessoa já, opa, peraí, estão tentando me vender alguma coisa. Tem um cara chamado Jeffrey Gittomey, 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 que escreveu um livro chamado A Bíblia de Vendas, que é muito bom, por sinal, ele fala, e tem uma frase clássica que é, as pessoas adoram comprar, mas detestam que lhes vendam qualquer coisa. As pessoas adoram comprar, mas elas detestam que lhes vendam qualquer coisa. Quando você cria conteúdo, você não está vendendo. Você está transmitindo uma ideia. Você está fazendo a pessoa se conversar de um conceito. e ela entende aquele conceito de uma maneira divertida. As faculdades, muitas faculdades, elas são ideológicas. Ou elas são de esquerda, ou elas são de direita. E o que é uma faculdade? É um lugar de conteúdo. O aluno, ele sai da faculdade com uma ideologia política. Por quê? Porque a faculdade, através de conteúdo, através de muitas opiniões soltas ali no meio de toda a matéria, ela direciona para uma ideologia, seja de esquerda, seja de direita. E é justamente o momento que a pessoa está formando a sua própria identidade. O conteúdo, ele é poderoso porque ele não convence. Ele dá elementos para que a pessoa se convença. É diferente. É isso que você tem que pensar, um marketing de conteúdo na sua empresa. É você dar conteúdo para que a pessoa se convença de um conceito. Que conceito? Por exemplo, um dos conceitos que a gente vê muito é... Vamos pegar... Marketing digital é uma boa ferramenta. Por exemplo, eu tenho conteúdo sobre marketing digital para falar que marketing digital é uma boa ferramenta. É importante. Você tem que ter... Agora está tendo muito conteúdo sobre IA. Então, IA vai ser a revolução, como eu já falei aqui também. Olha como que esses conteúdos criam uma crença. Eles criam uma ideologia. Eles criam uma certeza, uma convicção. Eles criam isso. A partir de quê? A partir de pistas, né? A partir de algumas pistas. E são soltas ao longo de todo o conteúdo. Eu me construí, eu, Conrado Adolfo, eu me construí no conteúdo. Então, se você não sabe, o meu primeiro vídeo no YouTube, eu soltei, eu acho que em 2005. E em 2006, eu escrevi um livro chamado Google Marketing Conteúdo. E em 2011, eu escrevi um segundo livro chamado Os Oito P's do Marketing Digital, que é onde eu comecei essa questão do processo comercial. Eu nem chamava disso na época. Era só marketing digital. Era só a caixinha do marketing, a primeira caixinha. E depois é que eu fui para comercial 1 e depois para comercial 2. O meu blog também, eu tinha um blog, o Conrado.com.br. Então, eu me construí muito. Eu fazia lives no YouTube de 4 horas. Quem lembra dessa época? O meu plano era derrubar o YouTube, porque as lives só podiam ter 4 horas na época. E mais o Facebook, e aí Instagram, YouTube, Instagram, etc. Ou seja, Spotify, podcast, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Para quê? Para vender, entre aspas, uma ideia. No meu caso, a ideia que eu defendo, a crença que eu tenho é, você não tem um problema de vendas. Você tem um problema de processo de vendas. Essa é a ideia que eu defendo. E eu defendo essa ideia através de quê? De conteúdo. Eu mostro por que que essa ideia, para mim, é uma ideia verdadeira. E se você acredita nisso também, então eu posso te ajudar. Basicamente, é isso. O conteúdo, ele faz com que a pessoa entenda o contexto e tenha elementos o suficiente para falar. Entendi e eu concordo com isso. E tem gente que não concorda e está tudo bem. Mas eu concordo com isso. Olha como que isso é poderoso. Então, qual é a ideia que você vende? Qual é a ideia? Qual é o conceito que você vende? Será que você vende o conceito de que água ozonizada é bom para a sua saúde? Será que você vende o conceito de que é melhor você pintar com uma tinta X do que com uma tinta Y? Será que você vende o conceito de que morar junto à natureza é melhor do que morar no caos urbano? Será que você defende o conceito de que marketing de conteúdo é importante? Qual é o conceito que você defende? Qual é a ideia central de todo o teu produto ou o teu serviço? Como é que você se posiciona? Como é que você quer ser lembrado? Tudo isso vem através do conteúdo. Então, você tem que pensar em que qual é o conceito que você defende? Qual é a crença que você quer que o seu público, a sua audiência tenha? Hoje a gente tem a palavra audiência para consumidores, para pessoas comuns, entre aspas. Antes a audiência era para a TV. Não era para pessoas. A audiência era para a TV, rádio. A audiência da TV Globo. A audiência do SBT. Hoje é a audiência do fulano. A minha audiência. Eu tenho uma audiência. Você faz parte da minha audiência. É por isso que o marketing de conteúdo hoje, ele é tão poderoso. Porque uma pessoa, entre aspas, comum, todos nós somos comuns, mas só para ser didático aqui, que não é uma celebridade, não é um artista, não é um cantor, ele tem uma audiência. Ele tem uma audiência. Ele tem pessoas que seguem o conteúdo dele. Olha como isso é poderoso. Isso é que faz com que uma marca, mesmo que seja a padaria da esquina, ela consiga ter uma audiência que vai ver a fornada do pãozinho francês que está saindo e que as pessoas já pedem pelo direto do Instagram, direto ali. Isso aí também tem uma coisa chamada marketing direta, que é marketing de resposta direta. A padaria, eu já vi isso já. Tem um cara chamado, é de Goiânia, alguma coisa francês. Se alguém souber, escreve aqui nos comentários. Eu soube, faz uns, foi quando em 2020 que eu descobri. É um cara que vem de croissant, ele é francês de fato, ele mora em Goiânia. Ele vem de croissant e ele faz a live ali, mostrando que ele está fazendo a fornada do croissant e as pessoas já têm que pedir ali porque já acaba. E daí as pessoas veem a live dele, veem o croissant e perguntam, eu quero um, eu quero cinco, eu quero dois, eu quero tanto. E dali ele já separa, ó, pessoal, acabou, já vendi a fornada inteira aqui. Não, não, eu quero, não, acabou, já foi. Olha isso, ele tem uma audiência de fornada de croissant. Olha isso. Então ele vende ali, no Instagram ali, mostrando. E um amigo meu conheceu esse cara, pediu o croissant dele, foi lá, conheceu. Ele mesmo entregou, inclusive, o cara francês, se ele pronuncia, alguma coisa francês. Foi lá e entregou e aí ele, o Erasco, né, esse meu amigo, ele perguntou, mas e aí, cara, como é que faz? Nossa, eu vi o seu Instagram e ele estava contando que ele faz isso. Ou seja, ele já teve uma padaria, uma cafeteria, se eu não me engano, acho que ele quebrou e daí ele agora faz o croissant ali, no forno, não sei se na casa dele, alguma coisa assim. Olha que genial isso. Marketing de conteúdo para vender croissant. Isso é incrível. Nunca a gente teve isso na história da humanidade. Isso é incrível. Então como é que você pode aproveitar isso? Como é que você pode aproveitar isso para criar uma crença? Uma crença na mente das pessoas que são a tua audiência? Não é só ficar falando de produto, produto, venda, 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 não é isso. É você gerar um valor diferente na vida daquela pessoa que dedicou tempo a você. Se você só vende, 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 aquela pessoa que está assistindo, ela não vai dedicar tempo a você, é só para ver você falando de vendas, vendendo o seu produto ou serviço. O que você pode agregar de valor na vida dela? O que você pode entretê-la, diverti-la, informá-la, fazer com que você fale alguma coisa que ela se lembre depois, que mexa emocionalmente com ela? Isso é marketing de conteúdo. Isso é a raiz do que é conteúdo. E quando você faz isso, obviamente que você convence muito mais, você cria crenças muito mais profundas e você bate de longe o seu concorrente. Mas de longe, porque o seu concorrente não tem a paciência para fazer isso, ele nem escutou esse vídeo até agora. O seu concorrente nem escutou isso aqui até agora, ele já saiu no início. Então é isso que você tem que entender. O marketing de conteúdo constrói crenças, ele contorna objeções por meio do conteúdo. Quais são as objeções que o seu mercado tem que você pode contornar por meio do conteúdo? Criar conteúdos para contornar objeções. E a gente está em um pedacinho do marketing, marketing comercial 1, comercial 2. A gente está o quê? Marketing é escolher o público, encontrar o público, atrair o público e aquecer o público. O aquecer é toda a parte de conteúdo. Ela é super importante porque quando você aquece o público corretamente, ou seja, você aumenta o interesse dele, você contorna objeções, você aumenta o nível de consciência dele, você deixa ele mais consciente da sua solução, de como é que você pode ajudá-lo. Quanto mais consciente você deixa esse público, mais comprado ele está. Então o que acontece é que quando ele chega na sua loja, quando ele chega no seu estabelecimento, no seu escritório, na sua clínica, ele já chega muito mais comprado. comprado na ideia que a gente fala, ele já chega muito mais convencido, ele já chega muito mais comprador, ele já sabe que é bom, ele já contornou as objeções dele no vídeo, no Spotify, no podcast, etc. As podcasts são uma excelente mídia, excelente mídia, porque pega a atenção da pessoa enquanto ela está fazendo alguma outra coisa e ela fica escutando ali no subconsciente dela. Excelente mídia para conteúdo. Ele já chega muito mais comprado na ideia, a ideia de comprar de você. E daí fica muito mais fácil a venda, você não tem que aquecê-lo naquele período curto da apresentação do produto no processo de fato de vendas. Não, você aumenta o valor, lembra que processo comercial é para aumentar o valor percebido. Você não sabe disso, tem um vídeo aqui com o que é processo comercial. Então, você, no marketing, você já aumenta o valor percebido lá no aquecimento para que quando ele chegue no comercial 1, ele já chegue totalmente comprado na ideia de te comprar. Conteúdo aumenta a taxa de conversão. Conteúdo é parte de branding. Aumenta a taxa de conversão. Faz com que a pessoa, ela compre mais fácil de você. Ela compre mais fácil. Porque o teu vendedor, ele não precisa ser tão qualificado, tão bom para vender. Por quê? Ele com menos qualificação, com menos técnica, ele já consegue vender. Porque você, com o seu conteúdo, já quebrou as objeções que o vendedor teria que quebrar lá no processo comercial e talvez ele não tenha habilidade para isso. E daí com isso, o seu conteúdo faz isso em massa. Em massa. Eu me lembro de um outro conteúdo que era uma empresa de instalação de rede de proteção em varanda, que o cara pulava na rede e ficava pulando para mostrar que a rede não saía de jeito nenhum. Isso é conteúdo. É um pouco perigoso, mas é conteúdo. Eu acho que até tirar esse conteúdo do ar para as crianças não imitarem, sabendo que talvez a empresa que instalou a rede de proteção não seja tão boa assim. E não sabendo que a empresa talvez não seja tão boa assim. Então, isso é conteúdo. Isso é um videozinho lá. Conteúdo mostrando. Tem um cliente nosso que ele tem móveis, é uma empresa de móveis planejados. Ele grava conteúdo mostrando a instalação, mostrando os bastidores, mostrando cortando a peça de madeira, mostrando o projeto, mostrando o apartamento que vai ser instalado, mostrando depois de instalado o móvel planejado, no quarto, na cozinha. Conteúdo. E vende para caramba por meio desse conteúdo. As pessoas falam, ah, eu quero também assim. Não, porque as pessoas passam a confiar em você. Familiaridade gera credibilidade. Lembra sempre disso. Familiaridade, ou seja, consistência, gera credibilidade. Familiaridade, credibilidade aumenta a taxa de conversão e aumenta a etiquete médio também. Então, isso é marketing de conteúdo na raiz, na essência. Na essência. Agora, é o seu trabalho de pensar nas estratégias de conteúdo que você vai colocar na caixinha do marketing, na quarta tarefa do marketing, que é aquecer para que o Comercial 1 tenha um trabalho muito mais simples na hora da venda em si. Ok? Então, é isso. Até o nosso próximo conteúdo.